Eu sou a família mais odiada de todos os reinos. Minha irmã tacava fogo em todos os meus brinquedos do cavaleiro do Zodian. Mas o chão sempre queimou, até ele tudo bem. Meu tio só sabia me bichar, não me ajudava em nada. Por isso eu não gosto de gordos. Meu pecado na minha cara, fiquei quase careca. Tive que ir atrás de outro careca pra recuperar a minha honra. Agora eu sou obrigado a ouvir piadinha. Nossa, ele tá todo queimadinho. Logo mais eu tenho que voltar pra casa e passar pomada de bumbum pra minha cara. Enfim, essa é minha vida, esse é meu clube e essa é a dupla do Skimmer.